salve salve fosqueiro salve salve fosqueiro salve salve fosqueiro saga de hoje qual é esse aqui os trilhos aqui ó como é que eu vou fazer com esse trilho aqui como é que eu vou fazer vou explicar pra vocês vou ter que dar duas soldas vou ter que soldar dois trincos aqui ó bem aqui assim ó vou ter que dar um vai ter um trincos bem aqui uma solda bem aqui e o outro bem aqui ó esse trilho aqui ele é de ferro não é muito pesado ele vai ficar assim ó entendeu ele vai ter que se apoiar em cima da solda que eu vou dar ele entendeu pra colocar ele vocês estão entendendo aí ó tem que soldar bem aqui um e o outro bem aqui assim entendeu tem que tem que soldar um trincos bem aqui um trilho aqui pra ele ficar em cima e o outro bem aqui ó pra ele ficar em cima ele vai ter que ficar em cima apoiado assim ó aí depois de ele apoiado aí é que eu vou meter um parafuso ali no canto entendeu meter um parafuso ali nele e um parafuso aqui ó entendeu é isso aí é isso aí deixa meu like clica no sininho e tamo junto essa semana eu vou essa semana eu vou mostrar pra vocês aí essa semana eu vou mostrar pra vocês aí como é que como é que vai tá pronto um lado tá legal essa é a saga de hoje deixa meu like clica no sininho e tamo junto é insista persista no sonho de vocês não desista jamais problema dificuldade todos nós temos entendeu mas jamais desistir tá se alguém lançar pra vocês uma palavra negativa é pegue aquelas palavras boas e aproveite as negativas vocês pegam e jogam fora descarta joga no lixo um abraço a todos vocês tá não desisto do sonho de vocês um abraço a todos